Já estou com o Multiplica do Alberto aqui e hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí, né, uma pool que eu vou estar fazendo na prática aqui, o passo a passo e o porquê de eu estar fazendo isso, também vou mostrar o gráfico da Polygon, da Magic aí nos últimos dias, na última semana, o que é que o preço está fazendo e o que é que eu estou esperando para esses próximos dias, o porquê eu estou realizando esses movimentos. Então, fica ligadinho no vídeo que eu vou estar mostrando tudo pra vocês aqui na prática, um passo a passo bem da hora, montando a pool junto com vocês aqui e explicando cada coisa que eu estou fazendo e explicando também o porquê que eu estou fazendo. Mas antes, se você quer ficar por dentro desse conteúdo e muito mais, considere se inscrever no nosso canal aqui no TraduScript, a gente traz muito conteúdo totalmente gratuito aqui sobre pool de liquidez, sobre criptomoedas, principalmente aqui na Uniswap fazendo rendimentos, fazendo a nossa criptomoeda trabalhar pra gente, tá bom? Então, se você quer ficar mais inteirado nesse assunto, considere se inscrever, também tem o nosso grupo da comunidade totalmente gratuito lá no Telegram, vou estar deixando o link na descrição desse vídeo, você clica, vai ser lá direcionado automaticamente, tá bom? Entra lá, a gente fala sobre pool de liquidez, sobre criptomoedas, sobre oportunidades, estratégias e muito mais, quase 24 horas por dia lá, tá bom? Então, vai ser bem interessante ter você lá, trocando ideia e dando sua opinião também, tirando suas dúvidas também, beleza? Então, sem mais enrolação, a gente já vai pro vídeo aqui, porque galera, já estou com o meu multiplicador aberto e eu vou mostrar pra vocês o porquê eu vou montar essa pool, beleza? Eu iria montar uma pool de Magic e Link, que é o que muita gente está falando aí nos últimos dias, também lá na comunidade, muita gente comentando, muita gente falando dessa pool Magic e Link dentro da rede Polygon, beleza? Só que, o que que acontece? Acontece que eu abri o YouPool aqui, como sempre, antes de fazer a montagem da pool, né? E o que que aconteceu? Eu vi que a Magic e Link, ela já não está mais no topo, então eu não tô tendo mais interesse nela, beleza? Se você é novo no canal, novo, esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, vou deixar no card a recomendação de um vídeo, tá bom? Um vídeo que eu ensino como analisar uma pool, como analisar a melhor pool, como achar melhor pool aqui, como utilizar essa plataforma, esse site aqui, que é bem interessante, beleza? Então, clica no card e você já vai ser direcionado. Mas, enfim, abri o YouPool aqui, o YouPool, nosso querido amigo, que faz as matemáticas todas pra gente, que faz todas as contas pra gente, já diz ali qual tá sendo a melhor pool no momento, qual foi a melhor pool nas últimas 24 horas e na última semana, né? Vocês podem ver aqui, ó, passando pra segunda página, a Magic e Link só aparece na terceira página aqui, em 16º pelo multiplicador, em 0,74, isso significa que no último dia, nas últimas 24 horas, né? A Magic e Link não rendeu quase nada aí, porque ela tá bem distante, né? Então, o que que acontece? Eu decidi, então, montar uma pool de Magic e USDT, porque o multiplicador dela tá aqui, quase que o dobro de Magic e USDT no 03, beleza? E tá o dobro de Magic e USDT no 0,05, ok? Eu nunca montei uma pool de USDT, até tava rolando essa discussão no grupo, USDT, USDC, dai, qual a melhor, foi bem da hora a discussão lá no grupo. Mas, eu já falei várias vezes que eu prefiro a USDC, eu não tenho hold, eu não mantenho nenhuma posição em stablecoin na minha carteira, beleza? Eu não seguro nenhuma posição em stablecoin, mas se fosse pra ter, eu teria em USDC, por vários e vários motivos. A gente pode tá falando em um vídeo aí próximo, né? Da diferença entre USDT, USDC, dai, etc. Beleza? Mas, no momento, a USDT, ela tá bem chamativa, ela tá chamando muito, porque o multiplicador dela tá bem alto, tá aí o dobro. Isso significa que tá gerando o dobro de taxas que estaria gerando no Magic, USDC no 0,05. E é justamente o porquê do que eu vou fazer, beleza? Também tô com o gráfico aqui, vocês podem ver que nos últimos 7 dias, né? A gente teve bastante volatilidade pra cima e pra baixo, beleza? A gente viu aqui embaixo nos 0,87, 0,88, onde tem uma resistência ali, vocês podem ver que ele bateu duas vezes nessa resistência e tá... Já tá no 0,88 aqui também, querendo testar essa resistência aqui, né? Esse suporte, na verdade, né? E a gente tem uma resistênciazinha ali em 0,92, 0,93, que ele testou duas vezes seguidas ali, fez meio que um topo duplo ali no diário, quase, né? Fez um topo duplo ali quase no diário. E depois veio caindo e veio pra essa base do 0,88 novamente, né? Então, se a gente pega aqui, ó, a última vez que ele subiu do 0,88, ele passou direto, foi no 0,91 e se manteve nesse canal, né? A gente pode ver que aqui foi um canal, aqui, né? Entre 0,77 e 0,88, foi um canal aqui na parte de baixo. E agora, a partir daqui, esse canal foi formado aqui na parte de cima, pensa como um retângulo aqui, tá bom? Onde ele tá lá do 0,78 ao 0,94. Também, o que influencia aqui é que nessa semana, amanhã e também depois, na quarta e na quinta-feira, né? Pra mim aqui, acho que no Brasil é terça e quarta-feira, a gente vai ter anúncio lá do FED, né? Do Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos. E eles vão falar sobre a taxa de juros. Já está meio que dado que essa taxa vai ser um acréscimo aí de 0,5, tá? Na porcentagem da taxa de juros, mas, né? O verdadeiramente vai ser dito nesses próximos dois dias. E aí, se vier 0,5, talvez já esteja precificado. O mercado já deu uma caída, como vocês podem ver aqui, né? Nos últimos dias, já deu uma corrigida. Talvez já esteja precificado. Mas a gente não tem 100% de certeza que isso vai acontecer. Pode vir um mais 0,75 aí, né? E aí, pode ser bastante negativo, né? Acredito que vai ter bastante fuga de liquidez para o mercado cripto e assim também na Polygon. Mas como eu estou acreditando que vai vir 0,5, o mercado já precificou basicamente aí esse 0,5 que está vindo. Então, eu vou montar aqui uma pool um pouco conservadora, tá bom? Já estou com a nossa calculadora aberta também. Vou montar uma pool um pouco conservadora, que eu vou puxar 7% para cima, 7% para baixo deste preço atual. Porque eu acredito aqui que ele tem uma resistência aqui em cima e um suporte aqui embaixo desse preço. Então, né? O suporte aqui embaixo seria lá no 0,80, mais ou menos no 0,81, tá bom? Então, eu vou estar montando aí uma pool, tá? Com esses ranges. E o que a gente precisa? A gente precisa entender isso aqui, ó. A gente abre a calculadora, a gente pega o preço atual, que é 0,88,5, tá bom? E a gente faz 7% de 0,88,5. Então, a gente vai colocar 0,06 para cima e 0,06 para baixo do preço atual. Beleza? Então, o que a gente vai pegar? 0,06 para cima e 0,06 para baixo, ok? Já estou com o meu aniswap aberto aqui. Vocês podem ver que eu estou com toda a minha grana em USDC, ok? Vocês podem ver aqui também que eu já tenho 3 médicos aqui para pagar uma taxazinha. Então, tudo beleza. A gente vai pegar agora o 893, vai dividir por 2, que vai ser metade aqui, ok? A gente vai tentar pegar 446 para o SDT. A gente vai fazer esse swap. Vai confirmar esse swap. A gente perdeu aqui 20 centavos, mas tudo bem, né? Vamos que vamos. Vamos pagar essa taxinha. Vamos fazer aí transação já confirmada. E a outra metade dos outros 446, a gente vai trocar de USDC para Magic, ok? A gente vai fazer isso agora. Vamos ver se ele já atualizou os valores. Vai aparecer a nossa taxa de gas aqui que a gente vai pagar para fazer esse swap. Beleza? Já vou confirmar aqui. Transação confirmada. Beleza? E aí, eu já vou dar um F5 aqui, que a gente já vai pegar os nossos valores. Então, veja que eu estou fazendo aqui tudo na prática com vocês, ok? Agora, a gente já pode vir aqui em montar a pool, em adicionar uma nova liquidez. E a gente vai fazer Magic USDT, galera. Beleza? Ó, vocês já podem ver que eu já estou com 507 aqui de Magic, ok? Então, vamos para cima. Vamos para cima, ok? Quanto que era aqui? 446. Eu vou usar todo o meu USDT, ok? Vou também pegar aqui, lembra que era 006 para cima e 006 para baixo do preço atual, né? Então, mais 0. Eu vou botar o menos aqui primeiro. Então, eu vou pegar 0.88 menos 006. O range de baixo, a faixa de baixo vai ser, o limite de baixo vai ser 0.82. Já vou lançar aqui o 0.82. Beleza? E o limite de cima vai ser 0.88 mais 006, que vai ser 0.94. Beleza? Galera, ah, Gilson, mas por que você está abrindo esse range aí tão aberto, tão conservador? Dois motivos. Volatilidade que está vindo aí. Ninguém sabe se é para cima ou para baixo. Depende de como as notícias vão vir. Beleza? E outra coisa. Vocês podem ver que esses últimos, né, dois vídeos aí, live e tudo mais, não foram na Uniswap. Eu fiquei fora das pools aí por um tempo, por uma semana, está acontecendo muita coisa aqui na minha vida, né? Vão acontecer muitas coisas até o final desse ano, então eu estou muito ocupado, estou fazendo muita coisa. Então, eu prefiro ter uma posição passiva, uma posição conservadora que vai me gerando uma grana ali durante o tempo. Eu não preciso ficar preocupado com isso aqui, fora live que eu tenho que fazer, fora vídeo, editar, fazer capa, fazer título e tudo mais. É muita coisa, eu faço tudo sozinho aqui, vocês sabem. Beleza? Então, aqui eu já vou poder usar o máximo de USDT, ok? E aí, eu vou estar utilizando aqui as minhas magics correspondentes. Ele já vai dar as minhas magics que eu estou fazendo aqui. Ele já vai dar a magic que eu vou ter que usar para dar aquele balanço dentro daquele range que eu quero fazer. Ok, agora eu só vou aprovar o USDT, né? E vocês podem ver, realmente eu nunca fiz uma pool com o USDT, ele está pedindo a permissão aqui. Vou dar a permissão para o USDT, vou aprovar o USDT, ok? Vamos aguardar aí uns 5 segundos, talvez. Vamos ver a velocidade da transação. É exatamente, foram 3, 4 segundos aí. Pronto, agora que eu já aprovei o USDT, né? E a primeira vez realmente que eu estou realmente fazendo aqui a pool com o USDT, eu vou fazer o preview aqui. Beleza, beleza. É essa faixa que eu quero. Lembra que a gente viu o Fee Tier aqui? Era 0,05. Voltando lá no YouPool, é o 0,05. Então, tudo bem, tudo bom. Vou adicionar, beleza. Vou confirmar. Vou fechar aqui. E a minha pool já vai ser montada, beleza? Então, expliquei para vocês os motivos que eu estou fazendo isso, porque é estratégia de passo a passo e tudo mais. Então, a transação já foi confirmada, a minha pool já está aberta aqui de Magic e o USDT. Vou trazer para vocês aí no vídeo próximo, tá? Como que está acontecendo essa pool, os rendimentos que eu estou tendo e tudo mais, beleza? Vou estar fazendo o controle dessa pool aqui, vou estar anotando também o valor que eu iniciei, né? O valor que eu comecei, com quantas Magic eu comecei e tudo mais. Porque eu sempre falo, vocês têm que ter o controle da pool de vocês. Não adianta fazer pool de qualquer jeito. Não adianta abrir um monte de pool. Eu vejo gente abrindo um monte de pool, nem sabe se ganhou, se perdeu. Está aí numa confusão, né? E ali não sabe se está com lucro, com quanto porcento está de lucro e tudo mais. Eu vou estar trazendo para vocês nos próximos vídeos aqui, voltar com a nossa série da Uniswap, que eu gosto tanto e vocês também gostam bastante, beleza, galera? Então, basicamente, essa foi a nossa pool. Essa foi a nossa pool de hoje. Vamos ver aí, eu quero muito montar a pool Link e Magic. A galera também lá da comunidade estava pedindo bastante a pool de Link e Magic, tá bom? Mas vamos ver aí se ela vai abrir uma oportunidade para a gente. Porque, por enquanto, não está tendo oportunidade da Magic e Link, tá bom? Quem sabe no próximo vídeo, ou nos próximos dois vídeos, né? Eu desfaço essa pool aqui e abro a pool de Magic e Link, porque eu quero bastante esses dois ativos que eu gosto tanto. Então, basicamente, foi isso, galera. Ó, vocês já podem ver aqui, 793 dólares de liquidez. É o valor que eu estou começando no meu montante inicial. Já estou gerando taxa. Vocês podem ver aqui, já tem umas fraçõezinhas de taxa aqui também. Então, foi isso. No vídeo de hoje, vou estar recomendando para vocês aí como achar a melhor pool, tá bom? Esse é um vídeo muito massa que eu tenho, que eu ensino a usar aqui o e o pool e tudo mais. E vou estar recomendando também a playlist de rendimentos com o Uniswap. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu. Fui! Fui! Obrigado.